E aí galera, começando mais um programa na moral todo sábado 6h30 aqui na sua TV Santa Cecília com mais 19 reprises tanto aqui na TV Santa Cecília quanto TV Com de São Vicente para a Grande. O programa de hoje é interessantíssimo, muito legal, estou revendo amigos da faculdade de Direito, baile do AB. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto